Eu ando em busca de horizontes, companheiros. Não é o dinheiro que me faz ver essa... Mas é o desejo de cumprir essa missão que o patrão lá do céu deixou pra mim. Me realizo ao ver você já rindo. E às vezes até pedindo que eu não pare muito em breve. Pois quando eu vejo cada um dando risada, sinto uma paz abençoada e vou dormir com a alma leve. No repertório tem histórias meio loucas. Eu faço caras de bocas pra vocês rirem do meu jeito. Mas o culpado de fazer tudo o que eu faço é o coração de um palhaço que eu carrego no meu peito. Meu sorriso tá sempre comigo. Com ele eu conquisto amigos e minha arte cria asas. Minha entrada é uma morte escancarada. Que avisa quem vem na estrada que o coração está em casa. Ao meu anjinho protetor eu agradeço. Pois o meu endereço ele sabe e ele não esquece. E se ele percebe que eu estou meio tristonho, pede pra Deus e num sonho. Pra me ver ele aparece. E ele me diz... Vai em frente companheiro, alegre o povo inteiro que sorri quando te vê. Porque se um dia parar ou desistir de fazer o povo rir, tu não terás razão de ser. E é por isso que eu vivo tão feliz. E de fazer mais do que fiz, não me falta inspiração. Ao Deus do céu, eu agradeço emocionado por este meio abençoado de poder ganhar o pão. Aplausos 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 Aplausos